Com o decreto em prevenção ao coronavírus, o comércio fechou as portas, deixando assim muitos sem poder trabalhar. Preocupada com essa situação, Daiane de Souza, uma autônoma do município de Rolim de Moura, decidiu arrecadar alimentos para essas famílias carentes e saiu em seu bairro em busca de auxílio. Eu sempre vendo muitas notícias, muitas coisas que inclusive já estavam me abalando, eu resolvi junto com a minha filha Paola pegar uma carriolinha que eu peguei emprestada do vizinho e estar nas casas pedindo alimento. Dessa forma eu poderia ajudar pessoas que estão me procurando, pedindo ajuda, que não tem trabalho, que era autônomo e aí está parado. Não questão de não ter trabalho, trabalho todos têm, mas por estar em casa estão parados, então não tem alimento. Sabemos que a maioria das famílias não faz compra de fardos, sempre está comprando toda semana, conforme vai entrando os trocadinhos, então muitos hoje não tem o que comprar. Então eu resolvi estar pegando alimentos, mas assim, com um pouco de preocupação também, porque pessoas não estão saindo de casa, nem apontando o rostinho na janela, muitos não estão querendo doar o alimento com medo de faltar para eles, então eu sou bem preocupada. E eu peço ajuda de todos que queiram abraçar essa causa, que pode estar trazendo alimentos na minha residência. Eu estou fazendo minis kits, colocando de três a quatro alimentos nas sacolinhas, não é uma cesta completa, meus sonhos se eu conseguisse, né? Várias cestas para estar ajudando as pessoas, mas é uma forma que eu consigo estar ajudando uma pessoa aqui e outra ali. Mas são poucos alimentos, mas a gente sabe que o pouco com Deus é muito. Eu não queria muito misturar valor financeiro, por exemplo, eu tive amigas que me deu cem reais na minha mão, eu fui, comprei o alimento, passei o valor do recibinho para ela, mas eu queria mesmo que as pessoas já trouxessem o alimento até mim. Pode ser qualquer coisa, gente, não tem muita coisa, um pacotinho de arroz, de feijão, qualquer coisa que vocês trazerem, já vai estar ajudando nessas minis cesta. Doi amor, doi alimento, famílias precisam de vocês nesse momento. Esse é o lema que Daiane e as pessoas que estão se mobilizando para auxiliar os que precisam no município de Rolim de Moura têm em mente. Os meus alimentos já estão separados em sacolinhas, que nem eu havia falado, de três a quatro alimentos, eles ficam dentro da sacolinha, eu já entrego, é oi, tchau, obrigado. A gente não tem muito contato um com o outro, tá? Às vezes eu abro o portão bem pouquinho também a pessoa. Então você também que queira trazer o alimento até a minha residência, a gente não vai precisar de ter contato, é só entregar, eu vou estar depois montando e entregando para as pessoas, tá? Então eu peço a vocês, gente, que estão nos assistindo, para estar fazendo a entrega, me procurem aqui, o meu endereço é bem facinho, é próximo ao Mercado Tio Madruga, é na Rua Corumbiária, 5786 Centro. Telefone para contato é 984714479. Esse telefone também, ele é o meu WhatsApp, tá? Então se você não conseguir falar comigo, ligar, você pode estar mandando pelo WhatsApp. Assim eu peço para vocês que tenham condições de estar doando, ou também que vocês precisam de retirar esse alimento, está vindo até mim e pegar essa mini cestinha.